Salve, querido pelo mundo distante, tranquilo? Te garanto que se você tivesse uma máquina do tempo, seja um DeLorean, do De Volta pro Futuro, seja um elevador lá do Bill e Ted, você provavelmente iria escolher algum momento do passado pra viajar. E talvez momentos da sua vida pra você poder voltar. Mas, e se você não voltasse com o seu conhecimento que você tem hoje? Como seria isso? Imagine você voltando aproximadamente uns 10 anos atrás da sua vida, num momento que foi importante. Só que você voltando com a sua consciência, com o seu conhecimento que você tem agora, será que você faria coisas diferentes do que você fez? Será que você olharia pra determinada situação e falar assim, putz, mas isso aqui tá errado, não pode fazer isso. Ou, não deveria ter feito tal coisa. É muito provável que isso iria acontecer. Aí que entra uma coisa legal nesse processo histórico. E todos nós, que de forma ou outra, trabalhamos, pesquisamos as histórias das nossas famílias, as histórias de um grupo social, de uma cidade, temos que ter em mente. Quando a gente volta, com a nossa consciência tempos atrás, a gente vai olhar que aquele determinado fato aconteceu, porque a gente realmente não tinha essa consciência na época. Foi por causa, de repente, daquilo que aconteceu, que a gente aprendeu como lidar com determinada situação. E é a partir desse ponto que eu quero falar sobre o fato da gente olhar pra determinado acontecimento no passado, pode ser um acontecimento próximo, ou um acontecimento de 200 anos atrás, e querer julgar os fatos, ou querer contestar alguma coisa que aconteceu, ou não saber como lidar, ou saber como pesquisar determinado acontecimento, determinado evento que aconteceu. Essa é a bendita história que a gente pode falar de anacronismo, né? Cronos, que vem de tempo. E esse prefixo anacronismo, que é sem, fora do tempo, sem o tempo. Então, é a gente olhar pra alguma coisa passada com o nosso pensamento atual. Isso não funciona. Então, a gente tá fazendo uma pesquisa. E eu gosto de citar esse aspecto. Por exemplo, meus antepassados que vieram da Alemanha... Opa! Já tá um erro. Porque os meus antepassados... Vamos pegar um deles, uma linha direta dos meus antepassados. Não todos, né? Porque eu não posso falar os meus antepassados vieram da Alemanha. Não, não foram todos que vieram da Alemanha. Uma linha, vamos imaginar, uma linha meu que veio da Alemanha, chegou aqui no Brasil em 1865, ali na região da colônia Dona Francisca, que hoje se chama Joinville. Quando eles chegaram aqui, eles vieram da Alemanha. Não! Não! Eles não vieram da Alemanha. Porque em 1865, ainda não existia uma Alemanha como a gente conhece hoje. Existiam reinos, existiam condados, existiam cidades que eram independentes. Era um outro pensamento da época. Não funciona pra hoje em dia. O que eu tenho que entender dentro da minha pesquisa é quando os meus antepassados chegaram aqui na colônia Dona Francisca no ano de 1865, eles saíram da região da Prússia. Aí sim, aí funciona. Porque existia a Prússia na época. Porque eu não posso citar a Alemanha dentro da minha pesquisa antes de ela existir. Por isso eu falo desse anacronismo. hoje, olha, a cidade que eles estavam, que eles moravam, é a Alemanha. Ah, então tá. Então eles eram alemães. Não. Não eram alemães. Eles eram prussianos. Aí funciona. E se você for indo mais pra trás, você vai encontrar outros nomes pra aquela mesma região. Porque isso, conforme as guerras, conforme os acordos que iam tendo, aquela cidade pertencia a uma coisa. Mas em períodos anteriores pertencia a outra coisa. Então, se você vai mais pra trás ainda, fazia parte do Império Romano Germânico. que é uma outra coisa ainda. E por isso eu falo Colônia Dona Francisca. Porque quando eles chegaram aqui, não era Joinvilha o nome do local. Assim como Florianópolis. Florianópolis antigamente se chamava Desterro. Então os imigrantes que chegavam lá, eles não iam pra Florianópolis, né? Florianópolis, inclusive, pra quem não sabe, tem relação com Marechal Floriano Peixoto. Depois procure lá. Então, quando a gente vai falar de alguma coisa relacionada aos nossos interpassados, a gente não pode utilizar desse conhecimento que a gente tem agora. A gente tem que tentar o máximo possível. Óbvio que a gente, às vezes, vai fugir, vai errar. Mesmo nesse vídeo, eu posso ter errado alguma coisa e nem percebi. Mas é muito fácil a gente errar essas coisas porque a gente vive agora. E a gente não tem aquela cabeça de 170 anos atrás. É impossível isso. Eu não consigo me pôr naquele lugar. Mas esses pontos históricos, é bom a gente estar familiarizado pra não cometer esses erros. Então, quando eu falo de Joinville, eu tenho que falar de Joinville a partir do período em que se chama Joinville. Antes era a colônia Dona Francisca. Então, é importante esse ponto dentro da nossa pesquisa familiar, dentro da nossa pesquisa genealógica. Mas que seria bom mesmo a gente voltar pro passado com o nosso conhecimento de hoje em dia, isso com certeza seria, né? A gente poderia olhar esses fatos com uma maturidade, espero que sim, né? Dos fatos que aconteceram de uma forma muito mais precisa e muito mais correta das circunstâncias que ocorreram. E a mesma coisa acontece com, por exemplo, eu falo que, posso falar do Paraná, né? Até tempos atrás, séculos atrás, o Paraná não existia. Ele era uma... fazia parte da província de São Paulo. Então, às vezes, eu posso cair no erro de falar assim, ah, os meus antepassados nasceram aqui no Paraná. Opa! Não existia Paraná na época. Então, é importante esse... observar bem o que que estava acontecendo nesse contexto político, contexto social da época que os nossos antepassados viviam pra saber realmente. Bom, ele nasceu no Paraná? Não, ele nasceu dois anos antes do Paraná existir. Então, ele não nasceu no Paraná. Não posso dizer que ele nasceu. Ele nasceu hoje. Onde? Hoje? Se é o Paraná. Mas na época que ele nasceu não era. Então, é importante deixar... Eu quero frisar bem isso porque eu vejo como um ponto importante e muitas vezes eu vejo assim, ah, meu fulano de tal veio da Itália, veio da Alemanha. Não, mas peraí, não existia Itália, não existia Alemanha quando vieram. Isso aconteceu, isso foi um processo de unificação tempos depois. Isso mesmo vale pra Portugal, vale pra Espanha, vale pra Polônia, vale pra todos os países porque eles foram se modificando ao longo dos tempos, né? O mesmo vale pra essas regiões aqui no Brasil. Os estados, eles foram se modificando ao longo do tempo que são diferentes do que é hoje. E é bom você estudar um pouco isso na hora de você escrever sobre esse seu antepassado. Beleza? Espero que tenha sido bem claro isso tudo. Grande abraço.